Oi gente, tudo bem? Vim iniciar mais um vídeo aqui pro canal. E o vídeo de hoje vai ser... Eu vou mostrar pra vocês três dias seguidos mostrando minhas refeições, o que eu comi nesses três dias, tá? Vou mostrar tudão, qualquer coisa que eu comer, eu vou... E... Eu não sei se eu já falei, mas falando sobre o jejum, né? Eu geralmente inicio o jejum entre 6 da tarde, 7 da noite, 8, no mais tardar, assim, 9 da noite. Mas raramente acontece isso. E eu faço no mínimo 18 horas de jejum por dia. Às vezes passo, eu faço 20, 21, e eu já fiz duas vezes de jejum de 24. E durante a minha janela aberta, que o pessoal chama, né? Quando você pode comer, que você quebra o jejum, eu faço duas refeições por dia. E daí, às vezes, eu como uma fruta, no intervalo dessas duas refeições. E é isso, mas basicamente é isso. E geralmente eu quebro o meu jejum? Geralmente não. Todas as vezes, praticamente, acho que umas duas, três vezes, só que eu quebrei jejum com almoço. Eu quebro o meu jejum com café. Por quê? Primeiro que eu amo tomar café. Gente, tipo, eu amo comer um pãozinho, alguma coisa, e o café. Aí, o que eu faço? E outro motivo é por quê? É, tá isso que eu estava falando. O outro motivo, gente, é porque eu gosto de preparar minha comida provando sal. Porque senão ou vai ficar salgado ou vai ficar sem sal. E eu prefiro provar. Então, o que acontece? Eu prefiro quebrar o jejum com café, porque café não tem erro. Você prepara lá um pão integral, um ovinho, uma fruta e o café. E aí, você pode quebrar o jejum e provar e já comer, né? A comida não. Você vai preparar uma carne, você tem que provar. Apesar da gente não estar comendo o arroz e o feijão, mas eu faço para as crianças. É o que acontece. O deles eu também tenho que provar. Então, eu só faço a comida deles na minha janela aberta. Então, geralmente, eu tenho a comida deles pronta. Porque eu faço sempre na janela aberta. Tipo, no caso hoje, eu não tenho comida deles. Eu tenho feijão, mas eu vou ter que fazer o arrozinho. Então, eu vou ter que provar o caldinho do arroz, pelo menos. Entendeu? Então, esse é o motivo, tá? Então, agora eu vou quebrar meu jejum e já já... Deixa eu mostrar rapidinho para vocês. Não vou mostrar detalhe, não. Mas eu vou falar o que eu estou fazendo. Ali está a água fervendo para eu fazer o café. Aqui eu coloquei um pouquinho de manteiga. Aí, aqui tem um ovo, que eu vou fazer um ovo meio que mexido. Aqui tem uma fatia de pão 100% integral, que está torrando na sanduicheira. Orégano, que eu vou colocar. E aqui é a manteiga que eu usei. E vou colocar também uma fatia de queijo. Mussarela, tá? Já mostro para vocês o cafezinho completo. Vim mostrar rapidinho aqui para vocês, ó. Que eu estou fazendo o meu ovinho. E eu jogo ele na frigideira, dou uma mexidinha e deixo. Aí, daqui a pouco eu dou uma dobrada nele para ele ficar menor. Porque se eu deixar ele mexido, eu acho que fica ruim para comer com pão, que ele fica caindo. Tá? Então, é isso que eu queria falar. Aí, gente, eu vou comer, então. O pãozinho, um ovo com uma fatia de queijo, mussarela. O café preto. Eu coloquei três colheres de açúcar, porque eu não tomo adoçante, eu já falei, né? E aqui, meio mamãozinho, tá? Então, é isso que eu vou comer e vou quebrar meu jejum. Oi, gente. Eu vim mostrar aqui para vocês minha segunda refeição de hoje, segunda-feira. Eu fiz um... Era para ser um omelete, né, gente? Mas virou isso aqui que quebrou. Mas está uma delícia. Fiz um omelete com dois ovos, abobrinha, broco, cebola, cenoura. E é isso. E usei orégano, temperei com um pouquinho de sal. E... Usei uma mussarela, tá? E é isso. Eu vou jantar agora para iniciar mais um jejum. Eu devo comer um kiwi ainda. E daí, se eu for comer, eu venho aqui mostrar para vocês. Mas depois do meu café, que eu mostrei para vocês, que foi... Era 2h35, 2h40, mais ou menos. Agora eu vim jantar. Não comi mais nada, só bebi bastante água, tá? Oi, gente. Outro dia. Hoje é terça-feira. E eu vou quebrar meu jejum agora de 18 horas. Agora são quase 2 horas da tarde. Ontem eu iniciei o jejum mais cedo. E eu fiz um leitinho, café com leite aqui na cafeteira. É... Uma fatia de pão integral. Eu passei um pouquinho do requeijão. Usei esse requeijão aqui. E meio mamãozinho. Coloquei um pouquinho de canela. E agora eu vou jogar no pão uma fatia de mussarela com orégano. Então, esse é meu cafezinho. É... Quebrando o jejum, então, de 18 horas. Primeira refeição do dia. Ó, 5 horas da tarde agora. 4h45, na verdade. E eu vou comer duas castanhas e três ameixas, tá? E a água sempre aqui, gente. Beber muita água, tá? Daqui a pouco eu volto pra mostrar pra vocês o que eu vou jantar. Oi, gente. Voltei aqui, agora a segunda refeição do dia. É... Fiz batata doce no forno com abóbora. É... Estrogonofe e salada de alface, tomate e cebola. E é isso que eu vou jantar e iniciar mais um jejum de 18 horas. Vou compartilhar com vocês, ó. Minha vizinha trouxe um pedaço de bolo. E eu não resisti. Era pra eu ter iniciado o jejum e acabei de comer um pedaço de bolo. Aí eu peguei a parte do recheio ali, ó. E deixei a massa. Esse aqui era do meu marido. E é isso. Eu vim compartilhar com vocês que hoje eu dei uma jacada, digamos assim. Mas tá tudo bem, gente. A gente segue no jejum, fingi que nada aconteceu. E é isso. Ó, mordei um pedacinho do brigadeiro também e deixei pro meu marido. E é isso, tá? Então amanhã, iniciando o jejum agora, oficialmente. Amanhã eu volto mostrando pra vocês. Oi, gente. Agora 2h15 da tarde, terceiro dia. E eu vou quebrar o jejum aqui de 18. O cafezinho faz a mesma coisa. Um pãozinho integral. Um ovo mexido com orégano. Passei requeijão no pão. Um cafezinho preto, com adocê com açúcar. 3 colheres de açúcar. E hoje eu vou comer um kiwi. E é isso. Esse vai ser meu café. Vou quebrar meu jejum. E depois eu venho filmar mais pra vocês, tá? Vou comer uma banana agora, gente. São 5 horas da tarde, mas eu vou ter que sair. Aí eu vou comer essa banana pra sustentar até a hora que eu volto. Voltei, gente, pra mostrar pra vocês minha segunda refeição do dia. E eu vou comer um ovinho, um restinho de estrogonofe que tinha ali. E salada. Cheguei da rua agora, então fiz isso aqui correndo. Mas, gente, eu acabei trazendo isso aqui, ó, pra eles. E comi um hamburguinho. E, como eu falei ontem, tá tudo bem. Tem dias que eu faço certinho, semana que eu faço certinho. Tem semanas que eu como alguma coisa que eu não deveria. Mas também não tô me sentindo ocupada. E é isso, gente. Esse vídeo foi pra mostrar pra vocês as minhas refeições durante 3 dias. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Pra você que chegou aqui e ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Deixe um like aí. E é isso. Um beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Música Se inscreva no canal.